E um detento de um presídio de campos dos Goitacazes, no norte fluminense, foi transferido para o complexo de Bangu, aqui na capital, depois que a Secretaria de Administração Penitenciária descobriu que ele compartilhava a rotina no presídio, numa rede social. Lamentos no corredor, na cela, no pátio, ao redor do campo, em todos os cantos, mas eu conheço o sistema, meu irmão, aqui não tem santo. Os vídeos poderiam descrever como é um diário de um detento, como fizeram os racionais em um dos seus clássicos. Mas, na era das redes sociais, um preso decidiu compartilhar sua rotina em uma cadeia em campos dos Goitacazes, no norte do estado do Rio, e atraiu milhares de seguidores. O preso postou parte das dependências do presídio Dalton Crespo, desde a preparação de misto quente ao fogão improvisado, às grades em meios lençóis e roupas penduradas. Em outra postagem, ele mostra como é um dia de limpeza nas celas. Em um outro vídeo, um jogo de futebol disputado pelos internos no pátio da prisão. O detento ainda interage com os seguidores, que comentam nas publicações. A CEAP informou que já identificou o preso que virou influenciador digital na cadeia e que transferiu ele para um presídio de segurança máxima em Jericenó, aqui na zona oeste do Rio. Em uma vistoria lá em campos, onde tudo aconteceu, a CEAP encontrou pelo menos 17 celulares, 13 chips por aparelhos, além de uma pequena quantidade de drogas. Todo o material vai ser analisado e a corrigidoria da pasta vai apurar esse caso. Wellington Adolfo da Silva responde, entre outros crimes, por porte ilegal de arma. É mais um episódio de irregularidades em presídios do Rio. No mês passado, a CEAP encontrou carnes e celulares na mesma ala, onde está preso Gleitson Acácio dos Santos, o faraó dos bitcoins, em Bangu. Em julho, o traficante conhecido como Abelha, uma das lideranças do Comando Vermelho, deixou a cadeia pela porta da frente, mesmo com mandados de prisão em aberto. No mesmo complexo, em agosto, um puxadinho que servia para visitas íntimas de presos foi demolido pela CEAP.